Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos está estudando uma nova solução para a distribuição dos royalties vindos da exploração do petróleo do pré-sal. São recursos que vão para estados e municípios e a União e de alguma forma sinalizam uma possibilidade, um caminho de reforma tributária. Esse e outros projetos que já são parte da agenda do semestre da comissão esse ano sinalizam essa possibilidade de reforma tributária, não é isso, senador? Na verdade, é uma agenda econômica ampla. Os royalties, até por causa da votação do veto pelo Congresso, do veto do presidente Lula, nós temos que buscar uma solução até dia 15 de setembro para a questão dos royalties do petróleo. Nós temos feito várias audiências públicas, com o ministro, com o governo federal, o Ministério da Fazenda, os governadores dos estados produtores e não produtores. E nós estamos agora trabalhando numa solução dentro de um clima pacífico, de um ambiente de proatividade, exatamente com o intuito de, até o dia 15, a gente encontrar uma solução e sair da judicialização desse assunto. Que essa questão pode gerar. Porque se a gente judicializar uma decisão que é política e o Senado, como o representante da federação, tem um papel crucial nisso e não pode perder essa oportunidade, a política tem que prevalecer, então nós temos que encontrar uma saída. O senhor, presidindo a Comissão de Assuntos Econômicos, faz esse trabalho de audiência pública e reflexões sobre a distribuição dos royalties junto com a Comissão de Infraestrutura. De tudo o que o senhor já viu até agora, das propostas alternativas que também começam a aparecer, qual a sua expectativa de solução? Qual é o rumo da solução? Essa distribuição não será feita de forma isonômica, como propõe o deputado Ibsen Pinheiro, mas também não vai ser tão diferenciada como gostariam os estados produtores. Acho que todo mundo vai ter que ceder um pouco, isso não tem jeito. O que está muito claro é o seguinte, existe o período dos contratos de concessão e hoje vários blocos que foram leiloados estão sob o regime de concessão. E esses blocos têm pós-sal, que é o que está sendo explorado agora, que estão produzindo agora, e tem pré-sal também. E existem contratos, é o que você falou, você não pode quebrar contrato. Então, como é que a gente está estudando uma saída? Primeiro, respeitar os contratos. E você não pode também provocar um desequilíbrio nas contas dos estados produtores. E uma insegurança jurídica desse tamanho seria péssima. Isso vai afetar todo mundo. Depois, nós temos efetivamente os novos blocos de pré-sal que vão ser leiloados. Para esses, a gente acha que a lei que o presidente Lula encaminhou no final do ano passado, para a Câmara, que é o projeto de lei 8051, ele atende. Ou seja, o que passou, isso é intocável. O que vem no futuro, que são os novos leilões do pré-sal. Acho que a lei encaminhada pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, ela atende. O nosso problema é esse tempo entre o regime atual e a operação efetivamente do pré-sal com os novos leilões. Então, dentro desse interregno, dentro desse período, que dá mais ou menos cinco anos, aproximadamente, seis anos, nós estamos estudando alguma forma de ressarcir os demais estados e municípios. Então, existem algumas alternativas que estão sendo estudadas. Uma são as participações especiais. A participação especial é aplicada principalmente naqueles campos que têm alta produtividade. E como você tem toda uma legislação por decreto, eu acho que se isso for bem negociado, evidentemente a União tem que participar disso, nós podemos encontrar uma solução de recursos adicionais que vão ser distribuídos. Então, essa é uma alternativa. O próprio governador Sérgio Cabral propôs a monetização de alguns campos. fazer uma operação parecida com a sessão onerosa que foi feita pela Petrobras, na capitalização da Petrobras, alguns meses atrás. Então, estão surgindo... Soluções. Dentro das regras, dentro da legislação, estão surgindo oportunidades ou possibilidades de se buscar um consenso. Então, é esse o nosso esforço para tentar, na política, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade porque depreciam tanto os políticos. Olha o papel que o Senado pode fazer agora buscando um consenso nessa negociação dos rolos.